Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal de Ar dos Viajantes. Eu me chamo Márcio Guerra, essa é Karen Tatiana, e hoje galera, nós estaremos fazendo o passeio, o famoso passeio do navio pirata. Acompanhe a nossa aventura aí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente pegou o passeio de 4 horas do barco pirata, né amor? Exato. Só que o tempo está um pouco ruim, e aí a marinha não recomenda... Eles passaram em um determinado ponto lá do oceano. Aí, para não perder a viagem, vamos fazer o passeio de 2 horas. 2 horas, a gente faria o passeio de 4 horas com parada para o almoço. Isso. Porém, como a gente não vai poder ir mais além, a gente vai fazer o passeio de 2 horas. Ou era isso... Ou deixava para outro dia. Ou remarcava para outro dia. Só que daí a gente pensou, se deixamos para outro dia e chove, não vamos conseguir realizar o passeio, né? E agora já está acabando o verão. Então, aqui é muito legal. Vocês vão ter muito conteúdo da gente. A gente vai postar para vocês aqui no YouTube. E acompanha nossas aventuras, né amor? É isso aí. A gente vai fazer vários vídeos de curtinho para não ficar uma coisa muito longa e chata. A gente vai fazer uns videozinhos de 5, 10 minutos no máximo, mas vários daí. Para vocês conhecerem um pouquinho desse paraíso. É lindo aqui. Nossa, uma praia é mais linda com a outra. Cara, não existe sinaleira. É apaixonante. Não existe sinaleira. O pessoal é educado. Todo mundo para para os pedestres. Pode deixar o carro aberto na rua. Ninguém mexe. Sensacional. O lugar esplêndido. O lugar é um lugar. Não, 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 não. Não, 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 não. Aqui é Uruguai? Sim. Uruguai, bem-vindo também, Paraguai. Titi, Tile, Lele? É! Dale, viva a Tile, porque estão para trás. Não, não, creio. Vamos matá-lo agora ou depois? Querem sombra? Não, quando quer sombra, Deus manda chuva. Não podem querer sombra, tem que querer sol. Sol. Olha, temos Venezuela, algum país que não foi chamado. Aqui são todos bem-vindos, todos bem-vindos, não importa de que lugar do mundo você veio. Durante o passeio, seremos todos barco pirata. Agora eu vou pedir um minuto da atenção de vocês, que nós vamos fazer a demonstração da forma correta de utilizar o colete, de ponerlo ao chalé em costas da vida. Mirem ali o nosso marinheiro, observem o marinheiro. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nanda 1 Vá! 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 Valeu, obrigada. É a minha primeira temporada Logo que eu mudei Muito obrigada Um salve para os viajantes Diário dos viajantes Sigam lá no Instagram E vão passar de como Quero ver as trilhas de vocês Já olhei o canal Valeu Pessoal, esse é o final do passeio Nos divertimos bastante A gente foi especialmente Para Florianópolis Para fazer este passeio Que é o passeio do barco Nós tínhamos planos de ter ido Final do ano, porém Houve alguns imprevistos e não conseguimos E a gente resolveu adiar Enfim, fizemos o famoso Passeio do barco pirata Espero que tenham gostado do vídeo Se não é inscrito Se inscreva no canal E deixe seu like E fiquem todos com Deus E se inscreva no canal 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 Obrigado.